Se estás bebendo pra me esquecer Por Deus eu te peço, não bebas mais Por que é inútil, tu podes crer Que a bebida não cura teus as Não bebas por mim, que será em vão Por que já pertenço a outro alguém Trago em meu peito um só coração Por isso não posso amar dois também Esta aliança que trago em meu dedo Foi recebida com todo ardor Por isso não posso te dar meu carinho Porque meu carinho é de outro amor Se estás bebendo pra me esquecer Por Deus eu te peço, não bebas mais Por que é inútil, tu podes crer Que a bebida não cura teus as Não bebas por mim, que será em vão Por que já pertenço a outro alguém Trago em meu peito um só coração Por isso não posso amar dois também Esta aliança que trago em meu dedo Foi recebida com todo ardor Por isso não posso te dar meu carinho Porque meu carinho é de outro amor Estou bem, que será em vão Por que já pertenço a outro alguém Eu não sei por que estou triste assim Quero chorar um choro sem fim Mas nem sequer vem lágrimas pra mim Tristeza, vá dizer a quem me abandonou Que quem ficou muito e muito chorou E não consegue esquecer seu amor Eu sei que algum dia tudo há de passar Mas a lembrança não vai se apagar De tudo lindo que houve entre nós As noites foram tão curtas para o nosso amor Que foi tão bom e bem pouco durou E no final só tristeza deixou E no final só tristeza deixou Eu sei que algum dia tudo há de passar Mas a lembrança não vai se apagar De tudo lindo que houve entre nós As noites foram tão curtas para o nosso amor Que foi tão bom e bem pouco durou E no final só tristeza deixou E no final só tristeza deixou E no final só tristeza deixou E no final só tristeza deixou